Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o grisado, o vídeo de hoje é sobre concepts. Já faz um bom tempo que eu não trago aqui no canal um vídeo somente de conceitos da comunidade, então tô aqui hoje pra trazer pra vocês. Pra quem não sabe, concept não é nada oficial do jogo, são apenas ideias criadas pela galera da comunidade, geralmente compartilhadas lá no Reddit. Ideias de novas skins, novo modo de jogo, enfim, qualquer coisa que o pessoal acha que seria legal aí ser colocado no Fortnite Battle Royale. Enfim, é claro, nesse vídeo separar algumas ideias bem interessantes. E pra começar, eu quero falar dessa concept aqui criada pelo usuário Shark Tooths. É um cara que já fez muitas concepts bem bacanas, que eu já trouxe aqui no canal. E a última concept que ele fez, ele colocou vários itens, digamos que do mesmo conjunto. Um item que ele criou é uma skin chamada Pesta Patruller, que no caso é essa mulherzinha, né, bem simples. E como dá pra ver, ela tem ali estampado no boné e na roupa um símbolo de bloqueio e um inseto. Ou seja, pelo que parece, é uma dedetizadora, tá ligado? E eu gostei bastante da skin, apesar de parecer bem simples. Ali na cintura tem meio que um macacão, né, acho bem show. Alguns sprays do lado também, né, digamos que fazendo parte da personagem de dedetizadora. E pelo que parece, seria aquela personagem ruiva, né, aquela skin padrão. Já que ele fez uma skin muito, muito idêntica aí nessa concept aí. Ele não colocou a raridade da skin, mas se ela fosse lançada, eu acho que é uma skin bem simples. Eu acho que seria da raridade em comum até, né, custando 200 bucks. Eu acho que seria de bom tamanho mesmo assim. É uma skin bem bonita. E ele fez somente a mochila do conjunto aí da personagem, que é essa mochila do lado direito, como dá pra ver. Uma mochila um pouco diferenciada, de qualquer forma, eu gostei mais mesmo, foi da personagem. E ele também fez outra skin, digamos que desse conjunto. No caso, a chamada Mouse Marauder. Que é uma rata, isso mesmo. Uma mulher com uma fantasia de rato. Eu achei bem da hora essa skin, sinceramente. Eu não sou muito fã de rato na vida real, não. Mas a skin eu achei bem fofinha, tá ligado? A fantasia, ele dá pra ver que tem alguns queijinhos até espalhadas na roupa da personagem. Na parte da frente, no braço. Eu achei bem show. E o rabo também do rato, eu achei bem da horinha, tá ligado? E ele também não colocou a raridade da skin. Ele não colocou nenhuma skin, na verdade, raridade, tá ligado? Mas essa skin, acho que é um pouco mais detalhada. Eu acho que se ela fosse lançada, raridade rara, né, custando 1.200 bucks, teria de bom tamanho. Olhem só até a pantufinha de ratinho. Eu achei bem da hora, sinceramente. E assim como a outra skin, ele fez somente a mochila, que no caso é uma ratoeira. A mochila eu não achei tão da hora. Mesmo assim, a personagem em si, eu achei bem show mesmo. E a última skin que ele fez, fazendo parte desse conjunto, é um cara vestido de barata. Isso mesmo. O nome da skin se chamaria Renegade Roach. E ele colocou ali também que seria o Jones, né, vestido com essa fantasia. Ou seja, o famoso personagem loirinho, o Tifu, extravestido de barata. Tipo assim, eu não gosto muito de barata na vida real, tá ligado? Acho que ninguém gosta. Por isso essa skin é um pouco agoniante. Mas mesmo assim, os detalhes eu achei muito da hora. Principalmente na parte da frente da skin. Como dá pra ver, a parte da frente do capacete, eu achei bem show. Com as antenas ali em cima da cabeça também. E ele fez alguns braços no peito a mais, né, combinando ainda mais com esse tema aí de barata. E ele fez a mochila do personagem, sendo a própria asa da barata, né, ou seja, a famosa barata voadora. Só que se essa skin fosse lançada no jogo, eu não compraria. Não pelo fato de ser barata, na verdade, a skin eu achei bem daorinha até. Mas somente na parte da frente. A parte de trás do personagem, eu não curti tanto. E todo mundo sabe, né, quando você usa uma skin, você olha praticamente somente a parte de trás do personagem. Por isso eu não compraria se ela fosse lançada. Mesmo assim, é uma skin bem daorinha até. E claro, ele também não colocou a raridade dela, mas acho que se ela fosse lançada, raridade rara, né, custando 1.200 V-Bucks, estaria de bom tamanho. E ele também fez a picareta e asa delta do conjunto completo. As três skins fariam parte do mesmo conjunto. E asa delta e a picareta, né, seriam parte de todas elas. Asa delta, como dá pra ver, tem algumas latas de spray, né, como se fosse de dedetização, né, combinando, claro, com o tema das skins também. E na parte de cima, uma rede. E a picareta é uma rede de caça, tá ligado? Essa rede me lembrou bastante a famosa rede de caça água viva do Bob Esponja, mesmo assim, eu achei uma picareta bem daora também. E pra finalizar o conjunto, ele também fez o envelopamento, isso mesmo. Olhem só, é um envelopamento bem diferenciado, um envelopamento animado. Ele fez várias baratas caminhando pela arma. Ele colocou que a cor da arma seria a cor padrão, tá ligado? Não ia ter cor diferente, somente algumas baratas caminhando ali pela arma. Esse envelopamento, sim, de verdade, eu achei bem agoniante, mas claro, né, combina com o tema aí do conjunto, por isso, achei bem daora também, né, nesse quesito aí. Por isso, comenta aí se você compraria alguns desses itens, se eles fossem lançados de fato no futuro, aí no Fortnite. E ainda nessa pegada aqui de novas skins, olhem só essa concept criada pelo usuário ItzmeCrock lá no Twitter, acho que é assim que se fala. Ele fez uma nova versão da Goo Trooper, isso mesmo, a famosa zumbizinha verde que não volta no jogo desde o Halloween de 2017. Todo mundo sabe que no ano passado voltou somente no Halloween a skin do caveirão. A zumbizinha não voltou, tá ligado? Então quem sabe ela pode não voltar ainda no Halloween desse ano e assim se tornar uma skin, né, super rara no jogo. Na verdade ela já é, mesmo assim vai saber se ela nunca mais volte na história da loja do Fortnite. De qualquer forma, eu achei essa concept muito bacana. Olha só, a versão que ele fez da Goo Trooper é uma versão humana, como dá pra ver, a personagem é idêntica, só muda as cores, né. A cor de pele, claro, não é verde, é uma cor humana, uma cor normal, tá ligado? A cor do batom é diferente do cabelo, enfim, muda basicamente a cor como dá pra ver aí na imagem. Mas a personagem eu achei muito bonita. E eu só não concordo com o fato de que ele colocou no canto direito da imagem que seria um novo estilo pra caso a skin fosse lançada na loja. Como dá pra ver, ele colocou que ela seria da raridade épica, né, custando 1.650 V-Bucks. Justamente porque quando você compra a skin, você também vai poder utilizar a versão Goo Trooper, né, no caso, o estilo, né, de Halloween que é muito famoso aí. Só que, manos, isso eu não concordo porque tem muita gente que valoriza bastante a questão da raridade da skin. Então eu acho que não seria bacana eles lançarem uma nova skin aí da Goo Trooper, né, diferente, com um estilo pra você colocar da Goo Trooper também. Eu acho que isso não faz tanto sentido. Eu acho que faz mais sentido se eles voltassem com a skin da Goo Trooper na loja no Halloween desse ano e aí sim colocassem um estilo na skin, tá ligado? Por exemplo, no ano passado voltou a skin do Caveirão e a skin voltou com um estilo diferente. Então quem sabe a mesma coisa pode acontecer esse ano com a Goo Trooper. Ela voltar na loja com um estilo diferente também. Mas isso aqui eu não concordo. Uma nova skin ser lançada com outro nome, com o estilo da Goo Trooper também, acho que não faz tanto sentido, tá ligado? Espero que vocês tenham me entendido de qualquer forma, deixem nos comentários a sua opinião sobre isso também. Mas ele não fez somente a personagem diferente, ele fez também um novo estilo de granada. Isso aqui eu achei muito bacana. Todo mundo sabe que os envelopamentos servem somente, né, para todas as armas, né, rifles, snipers, escopetas, tudo mais, e os veículos. Mas não servem para itens lançáveis, como por exemplo, as granadas, granada de impulso, granada de dança, bomba de fedor e esses itens aí, tá ligado? E a versão que ele fez de granada, seria uma versão que só muda basicamente a cor do lado, que é a cor azul, para uma cor amarela mais brilhante. E ele colocou que esse estilo de granada seria vendido na loja separado por 300 V-Bucks. E isso eu não concordo também. Eu acho que seria mais interessante se eles lançassem na loja a versão humana da Goo Trooper, mais o estilo da granada no mesmo pacote, custando, sei lá, 1.700 V-Bucks, tá ligado? Mas a ideia em si da granada Shiba é interessante, né, tipo, ter um novo estilo dela, quem sabe poder ser lançado aí, né, fazendo parte do próximo passe de batalha, mesmo assim, comente aí se você gostou desse concept ou não. E, bom, outra ideia que tem essa pegada de skins, porém, um pouco diferente, foi postada lá no Reddit pelo usuário Toxicid. Ele colocou o seguinte, que os desafios do Omega poderiam voltar nessa temporada X, para quem não tem a oportunidade, né, de desbloquear todos os estilos do Omega durante a temporada 4. Porém, os desafios irão voltar bem diferentes. Olhem só o que ele colocou, que todas as quatro cores do Omega, as cores rosa, vermelho, amarelo e laranja, acho que são essas, você poderia desbloquear coletando capacetes pelo mapa. Assim como foi temporada passada, quando você coletou capacetes, né, dos estilos da singularidade. E ele até já colocou as localizações dos capacetes do Omega. Olhem só, da cor rosa, você encontra o capacete próximo de um cofre destruído, a cor vermelha, você encontra próximo da base dos vilões, a cor amarela, você encontra no laboratório do depósito empoeirado, e a cor laranja, você encontra na base dos heróis. Então, ele já colocou até as localizações, se de fato os desafios voltarem um pouco diferentes. E o estágio 5 do Omega, você libera, né, vivendo mais que 1500 oponentes, e causando 1000 de dano com foguetes, no caso, né, com as bazookas. Já que o Omega tem a ver, né, com o lançamento do foguete, lá durante a temporada 4. Além disso, ele colocou também a mochila do Omega, exatamente, que seria o próprio foguete. Olhem só que interessante, se os desafios do Omega voltassem, ele teria uma mochila pra você desbloquear, que seria o próprio foguete, seria uma parada bem diferenciada, com certeza. Mas, pensando na galera que já desbloqueou, né, todos os estilos do Omega, ainda durante a temporada 4, ele fez também estilos, digamos que, pro pessoal, né, que tem essa raridade. No caso, um estilo da cor branca do Omega, e da sua picareta também, seria muito top, tá ligado? Assim como foi o caverão na temporada passada, que quem comprou o caverão lá em 2017, tem o estilo dele da cor roxa, tá ligado? Ou seja, se os desafios do Omega voltassem, né, se baseando nesse concept aqui, toda a galera que tem o Omega poderia desbloquear os estilos que não desbloqueou durante a temporada 4, mas quem já desbloqueou todos os estilos, poderia ter uma versão branca dele, no caso, muito mais rara e muito bonita também, esse concept, pelos comentários, a galera gostou bastante, e é claro, eu quero saber o que vocês acham a respeito disso também. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, qual concept que eu falei nesse vídeo que você mais gostou, que você acha que merece ser lançado no futuro do Fortnite, e também comente qual concept que você não gostou, que você acha que não merece ser lançada aí no jogo. E é claro que na descrição do vídeo, vou deixar os créditos para todos os criadores das concepts que eu falei nesse vídeo aqui. E se você gostou, deixa o likezão, porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais, e é claro, mande esse vídeo para um amigo seu, né, que adora saber das ideias da comunidade, para lhe deixar nos comentários as opiniões deles a respeito delas também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau, tchau!